Avançamos de novo, viado Putaria avançada, viado Desenrolei a novinha no baile, arrachei pro barraco pra dar uma botada Mas ela rabelou na primeira sentada Falou que era o trem, rainha da putaria Agora não entendi, só botei a cabecinha Tu sobe na pica, rebola novinha É só tu relaxar, tu vai gozar na botadinha Tu sobe na pica, rebola novinha É só tu relaxar, tu vai gozar na botadinha Vai gozar, vai gozar, vai gozar na botadinha Vai gozar, vai gozar, vai gozar na botadinha Calma bebê, devagarinho, devagarinho, tá Ela encosta, sarra, esfrega, xereca na vara Ela encosta, sarra, esfrega, xereca na vara Ela vai subir, vai descer, vai rebola na minha frente O chat belo que tá cantando, ele quer te ver contente Vem xereca na cabeluda, que eu vou te passar o pente Vem xereca na cabeluda, que eu vou te passar o pente Vem xereca na cabeluda, que eu vou te passar o pente Vem xereca na cabeluda, que eu vou te passar o pente Bruno Bravo, é o guri que lançou, hein Desenrolei a novinha no baile, arrachei pro barraco pra dar uma botada Mas ela rabelou na primeira sentada Falou que era o trem, rainha da putaria Agora não entendi, só botei a cabecinha Tu sobe na pica, rebola novinha É só tu relaxar, tu vai gozar na botadinha Calma bebê, devagarinho, devagarinho, tá? Ela encosta, sarra, esfrega xereca na vara Ela encosta, sarra, esfrega xereca na vara Ela vai subir, vai descer, vai rebola na minha frente O Sete Belo que tá cantando, ele quer te ver contente Vem xereca na cabeluda Que eu vou te passar o pente Vem xereca na cabeluda Que eu vou te passar o pente Vem xereca na cabeluda Que eu vou te passar o pente Vem xereca na cabeluda Que eu vou te passar o pente Bruno Bravo É o guri que lançou, hein? Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Obrigado